Olá meus cabeçudos e suas cabeçudas, tudo beleza com vocês? Eu sou o Metálico, pra quem não me conhece Como vocês podem perceber aí, minha voz está meio É meio broxante, né? Meio ruca, é porque eu viajei E na viagem A gripe me pegou de jeito e disse Você vai correr pra onde? Você não vai correr pra um lugar nenhum? Volte aqui, né? Não pude correr pra um lugar nenhum e agora estou assim Faz 11 dias que eu estou assim Por isso que eu não estou trazendo tanto vídeo Mas eu estava com curiosidade de trazer vídeo pra vocês, velho Ainda estou muito, né? Queria a minha voz de volta Né? Acho que eu vou fazer Eu acho que eu vou fazer uma campanha Eu quero minha voz de volta Porque, infelizmente Gravar com a voz assim não dá certo, né? Mas vamos ao que interessa Mas antes de tudo, galera Quero pedir que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal Se inscrevam no canal, se inscrevam Compartilhem com seus amigos Essa informação, beleza? Ainda mais que usar Smart Gaga É bom vocês compartilharem Ok? Tá dando umas travadinhas aqui Mas nada aqui acho que vem atrapalhar Beleza, galera Eu quero falar uma coisa antes de tudo, tá? Antes também de, né? De falar sobre o Smart Gaga É sobre a questão de meus vídeos Eles têm uma qualidade muito ruim Certo? Tem um usuário aqui Que ele sempre comenta Que ele sempre comenta sobre Meus vídeos têm uma qualidade ruim Certo? De certa forma De certa forma Eu até entendo Eu até entendo Porque, tipo Ninguém quer assistir um vídeo Com qualidade ruim Travando Nada do tipo Então, porém, galera Vocês têm que entender Que eu não tenho um PC bom Certo? Infelizmente Eu não tenho um PC bom Meu PC não é gamer Certo? E fica meio complicado Trazer uma qualidade tão foda Pra vocês Mas eu faço o possível Quem me conhece Quem me conhece Sabe que eu faço o possível Pra tá trazendo Vídeos nas melhores qualidades Mas Como eu não tenho um PC tão bom Fica meio complicado, né? Então eu peço que vocês entendam Eu tô fazendo de tudo Pra comprar uma placa Uma placa de vídeo Desculpa Pra trazer uma placa de vídeo Pra vocês Uma placa de vídeo pra vocês não Trazer uma placa de vídeo Pro computador Pra melhorar as qualidades, né? Então eu peço que vocês Tenham um pouco de paciência Em relação a isso Beleza? Então vamos ao que interessa Já falei demais Deixa o seu like Se inscreve no canal E vamos que vamos Vocês devem estar se perguntando Ah, Metálico Se o emulador vai atrasar O que é que vai acontecer Com aquela contagem lá Que tá rolando lá no site Do Smart Gaga E do Game X-20 Eu vou explicar pra vocês Como Rolou aquela situação lá Se caso você não tá sabendo aí O que é que rolou Sobre o atraso Do novo emulador Eu vou estar deixando O card aqui Passando Opa, acho que eu tenho Tem um Tem um Porra, né? Um eu tenho Mas não trouxe, né? Brincade É um negócio desse Sobre o atraso Do novo emulador Vai estar passando Um card aqui em cima Vocês Clicam nele E depois volta aqui Certo? Essa contagem, galera Ela vai ser aumentada Por quê? Porque o emulador Vai ser atrasado Por causa daquela questão lá Que a irmã do cara Assista o vídeo Que vocês vão saber Beleza? Então ele vai ser Prolongado Certo? E sobre o Smart Gaga Né? É... Como o Smart Gaga vai parar? Como é que a gente vai saber? A gente não vai saber Tá? A gente vai continuar usando Provavelmente o Smart Gaga Ele pare É... No meio do ano Em 2020 Em 2020 Saiba que ele vai parar Certo? Então Eu perguntei Ao dono Do novo emulador Como seria Se o emulador Smart Gaga parasse Como é que a gente ia saber Se a gente ia receber Uma notificação E tal Bem, ele falou isso aqui Eu disse Tipo, a gente vai Vai abrir E vai aparecer alguma mensagem O emulador vai abrir Como vai ser Não vai abrir no caso Como vai ser isso? Aí ele perguntou Isso tá mais pra acontecer Em 2020 Mas a garantia É que os emuladores Funcionem Em todos os computadores Ainda Vai ter novos erros Por conta De não ter atualizações Que é o caso De tipo O Free Fire Vai sempre atualizar E o Smart Gaga Não vai atualizar Os bugs Do Free Fire Entendeu? Ele tá falando Nessa questão É... Deixa eu ver aqui E a equipe Não vai disponibilizar Mais o link Do download Mais o link Do download Vai ser apenas Por terceiros E não teremos Conhecimento algum Sobre o download Adiante O que ele quer dizer Com isso Sobre terceiros Ele quer dizer Sobre a questão De... Tipo, vai Tipo, eles não vão Disponibilizar Mais o link Download Mas vai existir Ainda O download Para o Smart Gaga Então Resumindo O Smart Gaga Ele não vai parar Galera Não vai parar Pelo que ele falou Certo? É... Não vai ter Mais atualizações Então Quanto mais o Free Fire Quanto mais o Free Fire Atualizar Mais bugado O Smart Gaga Vai ficar Rimei, hein? Tá pensando aqui Aqui não é brincadeira não Então Vai ficar Uma vai chegar Uma hora Que vai ser chato Usar o Smart Gaga Entende? Porque vai ter Tanto bug Vai ficar Travando pra caramba Que Que infelizmente A gente não vai Querer usar Mais Certo? Não bate a cabeça Não, meu parceiro Não bate a cabeça Não, meu parceiro Não bate a cabeça Não, meu parceiro Não bate não Eita Eita Meu capão Gostoso Gelo Botei gelinho Avancei Vou morrer Não vou nada Vou morrer Vou morrer Tá travando Caramba Caramba Ih, morreu Tem outro ali Então, pessoal Resumindo O Smart Gaga Não vai parar O Smart Gaga Ele vai continuar Funcionando Desperto Ela ganhou o cara Pra cima Esse ali é brabo Ele é aquele Ele é brabo A vida tá cheia Tem como ele Tomar pelas costas Aqui, né? Mas enfim Vou ver Vou usar esse reparador Aqui Então, ele não vai parar De funcionar De funcionar Certo? Deixa eu ver se tem Mais alguma coisa Aqui pra falar Pra vocês Não pegou Você quer avançar, né? Acho que ele tá doidinho Pra avançar, né? Doidinho, né? Vou botar um presentinho Pra você Aqui Botar um presentinho Ó, tô gravando, hein? Ele Tudo estourado Tomar cuidado Com minha mina Fazer a volta Fazer a volta Aqui Pegou Minha beleza Vou pra cima Quase Me dava mal Na mina Ele Travou Travou Ai, dá Maté Que é esse Respeito Mentário Enfim, pessoal É Eu falei Sobre Eu perguntei Sobre o tempo O que vai acontecer Nossa, tá travando Pra caramba, hein? Ignora, tá, pessoal? Só foca em mim Aqui no que eu vou falar Beleza? Eu falei O que vai acontecer Quando o tempo Do site acabar Ele disse O site ficará disponível Para a coleta De informações Do novo emulador Irei estender o tempo Pois estamos tendo Tantos problemas emocionais Quanto no projeto Então Eles ainda estão Eles ainda estão Sentindo o impacto Da morte Das duas pessoas lá Que é da família De um dos desenvolvedores Certo? Que foi o acidente Que ocorreu É justo, galera É justo, como eu falei A gente tem que esperar Tem que ter paciência Porque isso é uma Parada muito forte Entendeu? Então temos que ter Paciência, certo? Essa foi uma das informações Que eu trouxe pra vocês Do Smash Gaga Se vocês quiserem Ficar por dentro De mais informações Deixe seu like Se inscreve no canal Comenta aqui embaixo O que vocês acharam Sobre essa informação Pra muita gente Eu acho que vai ser Bem legal Porque tipo A gente vai continuar Usando o Smash Gaga Porém Vai tá bugado Vai tá bugado Então Vai ser meio complicado Como tá Com muitas pessoas aí Comigo tá bugado também É como vocês podem ver Tá lento pra caramba Aqui Não sei se pode ser No computador Não sei se pode ser Porque eu tô gravando Mas Ele tá bem bugado Então É isso pessoal Até o próximo vídeo Não se esquece Do seu like Não se esquece De se inscrever no canal Me segue lá no Instagram Vai tá aparecendo aqui Na tela Metzálico Lá vai ter várias Várias Mitadas mitológicas Que eu dei Vamos procurar alguém Aqui pra finalizar o vídeo Certo Certo Desculpa Quase dei aquele Arruto brabo aqui Mas a vida é isso Não tô muito mal Minha garganta aqui Tá Tá uma delícia Tá uma delícia Né Ai Rapaz Eu viajei Deixei os vídeos Tudo programado Pra vocês No final de semana Fui viajar Quando eu voltei De viagem Nossa Acabou comigo Vamos ver se eu acho alguém aqui A gente volta A zazá Vamos ver se tem A gente na glock Opa Tem sim Tem a gente na glock Opa Quase sentiu A badaroca Do metálico Fila granada Granada Vai Tá travando demais Meu Deus Não dá pra ver Ele abraça Enfim galera Até o próximo vídeo Um forte abraço E tchau Tchau